A equipa futsal Mane Moro-Berlin derrota a Pride Timor-Leste Cup. A equipa futsal Mane Moro-Berlin derrota a Pride Timor-Leste Cup. A equipa futsal Mane Moro-Berlin derrota a Pride Timor-Leste Cup. A equipa futsal Mane Moro-Berlin derrota a Pride Timor-Leste Cup. A equipa futsal Mane Moro-Berlin derrota a Pride Timor-Leste Cup. Clementino Maia, GMN.